Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato, seja bem-vindo ao canal Simples Assim. Você já foi ferido tão profundamente que mesmo depois de muitos anos não consegue esquecer? Ou talvez você conheça alguém assim? Fique comigo até o final desse vídeo, pois eu quero trazer algumas informações importantes para você, está bem? No mês de agosto falaremos sobre perdão e nesse primeiro vídeo vamos falar sobre o poder do perdão e como ele pode trazer cura para a nossa alma. Vai ser depois da vinheta, não saia daí! Você já deve ter passado por alguma situação em que comeu alguma coisa e lhe fez mal. Seu estômago inchou, começou a sentir náuseas, transpirar, sensação de desmaio e umas dores muito fortes no estômago. Provavelmente você teve uma crise de fígado e os remédios para o fígado são amargos. Tem um chá chamado Lozna, quando você toma ele é muito amargo, parece um fel. Depois de um tempo esse remédio ele começa a fazer efeito e o seu corpo começa a responder. Mas para isso você precisou tomar esse remédio amargo. Esse é o efeito do perdão nas nossas vidas. Na trajetória da nossa vida, muitas vezes somos surpreendidos por coisas ruins. E uma delas é a traição. E ela pode vir de um cônjuge, de um amigo, de um familiar, alguém que você nunca imaginou que faria ou falaria aquilo contra você. Então você se fecha para aquela pessoa e diz que você não quer saber nada sobre ela e é como se ela não existisse. Isso é o que você gostaria que acontecesse. Mas na verdade não é assim. Você não consegue parar de pensar nela, de falar nela. O quanto ela te magoou, o quanto ela te feriu, como ela quebrou a sua confiança e como você está triste e frustrado com essa situação. Esse sentimento é como uma crise de fígado. Você se sente doente, triste, abatido e não consegue pensar em outra coisa. Porque, na verdade, seu coração está doente. E a pessoa, na maioria das vezes, nem imagina que não sai da sua cabeça, que você pensa nela o dia inteiro. É como carregar um saco de batata de 50 quilos nas suas costas. Quando chega no final do dia, você está cansado, estressado, desanimado. Há um versículo na Bíblia que está no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, que diz A palavra do Senhor é clara. Ela diz, perdoem-se uns aos outros. Mas talvez você esteja pensando Ah, a pastora diz isso porque ela não imagina o que fizeram para mim. Porque se ela soubesse, ela entenderia que eu não posso perdoar. Eu concordo com você. Há coisas que aos nossos olhos humanos são imperdoáveis. E que, com as nossas próprias forças, certamente não conseguiríamos perdoar. É por isso que precisamos da ajuda do Senhor. Porque somente Ele pode colocar o perdão no nosso coração. Em 1 João 1,9 diz Você lembra do chá de losna? Aquele chá amargo, mas que depois de um tempo traz cura? Assim é o perdão para a sua vida. É difícil, é amargo, mas depois de um tempo, você vai sentir a cura no seu coração. E você vai ter alegria, paz, esperança para seguir em frente. Precisamos lembrar que também somos falhos e que cometemos erros. Talvez não os mesmos que fizeram contra nós. Mas que muitas vezes também precisamos ser perdoados. E olha o que dizem Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 Pois, se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará as ofensas de vocês. Mas, porém, se não perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Pois, desejo sinceramente que o perdão seja uma planta produtiva em sua vida. Pois, se você quer viver bem, feliz e tranquilo, você precisa perdoar diariamente. Espero que esse conteúdo tenha o ajudado. Deus abençoe sua vida.